Vida e morte, frio, calor, paz e guerra, livre e dor Preto e branco, ódio e amor, rico e pobre, meu senhor Tudo junto e misturado, vivendo lalalado, parece a fase guarda, é triste Segue mundo calado, trancado, fechado no mundo por cicatrices Cada um no seu corre, envelhece e morre sem tempo pra fazer história Em horário nobre a vida escorre, o mundo gira lá fora, não para por nenhum minuto Não perdoa soldado fajudo que bate no peito, diz que é guerreiro mas que no fundo tem medo de tudo Aceitamos falhas, pessoas canalhas e perdoamos os erros Se cometidos pela pessoa que vemos na frente do espelho Caso contrário julgamos e somos cruéis da sentença Vamos contra o nosso juiz, mas torcendo pra que ele vença Cada dia uma máscara de acordo com a ocasião que a vida pede Maquiagem, roupa de marca, desfaz a ferida que há tempos afete Que aumenta, que sangra, que infecciona a cada dia que passa Mesmo sabendo o certo a fazer, ouvimos o mundo dizer não faça Não posso continuar me escondendo de ti Me sinto inesculpado diante de tudo o que vi Preciso das suas mãos pra me salvar agora Minha carne já se calou, mas minha alma implora Não posso continuar me escondendo de ti Me sinto inesculpado diante de tudo o que vi Preciso das suas mãos pra me salvar agora Quero sair de mim mesmo, ver a luz aí fora Andamos na contramão de tudo o que chamamos de certo Quando ninguém tá olhando é que erramos achando que somos espertos Seguimos a vida em paz e rolando enganando o mundo inteiro Perito engana, começa a carreira primeiro enganando a si mesmo A gente mente, engana, odeia, ama, fala, cala e reclama Atuando nesse drama, entediando mais a trama Sem paus ou stop, é a imagem que se move em tempo real, sem corte A vida é o ibope, é os fracos e os fortes O que não é seu, continua em desfoque O importante é que você tá de pé Afinal, sabe bem como é Se portar com os outros te faz mais um tolo, bondoso, amoroso, só mais uma aré O importante é manter a aparência Correr de acordo com a crença Viver uma vida podre e fedida Mas que eu de fora não veja problemas Mentimos tão bem que o tempo passa e até a gente acredita Confiamos em nós e na nossa verdade, mas nossa verdade é mentira O espírito agoniza enquanto do lado a alma sozinha engorda A filosofia de vida, mas que na verdade já nasceu morta Não posso continuar me escondendo de ti Me sinto indesculpável diante de tudo o que vi Preciso das suas mãos pra me salvar agora Minha carne já se calou, mas minha alma implora Não posso continuar me escondendo de ti Me sinto indesculpável diante de tudo o que vi Preciso das suas mãos pra me salvar agora Quero sair de mim mesmo, ver a luz lá e fora Maravilha! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.